Alô, alô, amigas e amigos, é meu por hora aqui, prazer estar aqui com vocês de volta, eu sei que é final de ano, festa chegando, Natal, Ano Novo, 2022, está logo ali, já dizia o saudoso Fernando Vanucci. E eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês, primeiro a todos que adquiriram Quase Heróis na pré-venda, tiveram seus livros autografados e já estão sendo despachados e muitos já chegaram às suas residências, agradeço demais a todos vocês e principalmente aos assinantes do canal, aos inscritos, que fizeram o Amil por Hora com o Rodrigo Matar ultrapassar 5 mil no primeiro ano de existência desse espaço, mais de 286 vídeos depois e vocês conseguiram fazer com que o Amil por Hora atingisse 5 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo prestígio e vamos que vamos, vamos pra muito mais em 2022. Se assim, papai do céu nos permitir, a gente já monetizou esse espaço, vamos fazer valer mais ainda. Pois é, gente, 2022 está chegando, com ele uma perspectiva de um ano de transição para o que vai acontecer na chamada nova era de ouro dos campeonatos de endurance e para 2023 a Porsche confirmou um segredo que não era tão segredo assim, que o brasileiro Felipe Nasser será um dos pilotos da equipe Penske e, por consequência, a montadora de Weissach a partir de 2023. Ele e Cameron, ambos, com dois títulos da série IMSA WeatherTech Sports Car Championship, foram confirmados para dirigir os carros do construtor alemão para daqui a pouco mais de um ano. Em 2023, portanto, veremos Nasser e Cameron no programa LMD8. O brasileiro que venceu um campeonato em 2018 com Eric Curran e, neste ano, com o Pipo Derani, deixa a equipe William Engineering. Na IMSA, o Nasser se concentrará em 2022 num programa de provas apenas de Porsche, na classe GTD Pro, o que não invalida em nenhuma forma o pretenso projeto LMP2, que está ainda em estudos e pode ser anunciado a qualquer momento. A Penske ainda não deu o seu ok oficial para fazer o programa do FIAWEC LMP2 como um preparatório para a LMD8 de 2023 no Campeonato Mundial e o Nasser poderá tranquilamente fazer parte desse projeto. Eu acho que não haveria nenhum problema do Filipe ser inscrito no Campeonato Mundial, como o Danny Cameron também não, uma vez que o Cameron não tem ainda nada definido para ele em termos de IMSA em 2022. Para o Nasser, sim, porque ele estará com o Laurence Vantu e o Matt Campbell a tempo inteiro nas provas de endurance na classe GTD Pro, no WeatherTech Sports Car Championship com a equipe FAF na temporada 2022. Aliás, o Campeonato da IMSA, que começa com as 24 horas de Daytona, já está agitado assim pela perspectiva de termos mais do que o total de carros que a IMSA previa para a primeira corrida da temporada. A pista de Daytona, como todo mundo sabe, ela não é fácil pelo seu miolo, que é muito estreito, e por mais que haja o banking e tudo mais, eles querem trabalhar com um limite de 60 carros. E a IMSA acha que haverá muito mais do que 60 carros para o início do campeonato. Para o Rohwer, seria uma boa ter essa ideia de quantos carros poderiam haver. Um ou outro forfé pode acabar acontecendo, isso é absolutamente normal, mas a perspectiva é de que tenha lista de espera. E a IMSA trabalha com a possibilidade de ter reunidas as três categorias de protótipos, 25 carros entre DPI, P2 e P3. E 35 entre GTD e GTD Pro. Vejam o quanto foi boa a mudança de regulamento para a classe de Gran Turismo. 35 carros é um número altíssimo. Covert, por exemplo, que só teria um carro full season, e vai ter um carro full season na GTD Pro, ela vai ter dois nas 24 horas de Daytona. A BMW vai ter os carros da equipe de Bob Reihau. A Vasse Sullivan já tem um Lexus inscrito. Já há a confirmação desse Porsche da FAF na GTD Pro. E muitos outros carros poderão vir a KCMG, que ainda não tem trio confirmado, que deve ter pilotos oficiais de fábrica do construtor alemão. Fora outras equipes que ainda devem ultimar seus planos ou anunciar mais próximo do Rohwer, que é no começo do mês de janeiro. Então o assunto não vai faltar aqui no canal para a gente falar de Endurance da temporada 2022. Mas claro que o grande barato, além de a gente saber que o Nasser e o Cameron serão pilotos da Porsche a tempo pleno a partir de 2023, é que a marca alemã já divulgou as imagens do que pode ser o novo carro. Então vocês estão vendo aí nessas imagens os teasers do protótipo Porsche LMD8 para a temporada 2023. Então esse aperitivo aí, já trazendo esse novo carro, esse novo brinquedo do construtor alemão, que vai certamente incendiar tanto nos Estados Unidos quanto no Campeonato Mundial no confronto contra os Hypercars no Campeonato Mundial e nas 24 horas alemã. E por que não o confronto com os Hypercars, pelo menos em Daytona, na primeira prova inaugural da série Imsa WeatherTech em 2023. A DPI em 2022 vai ficar desfalcada da Mazda, não participa mais da competição. Então ficarão apenas a Acura com as equipes Myers-Shank e Wayne Taylor, que serão as representantes dela no regulamento LMD8. E a Cadillac ganha mais um carro na Ganassi. A William Engineering fica com a equipe da Action Express para o campeonato inteiro. A Jadis C. Miller está mantida para a Imsa com o Richard Westbrook como novo parceiro do Tristan Votier. E ainda por confirmar, ainda por anunciar, mas praticamente definido, que o quarteto do número 48 da equipe L Express terá Jimmy Johnson, Mike Hockenfeller, Peshito Lopes e Kamui Kobayashi, dois dos três campeões mundiais de Endurance. Oliver Jarvis estará na equipe Myers-Shank, ele que prospecta lugar no WEC, aliás, ele já é piloto da equipe United Autosports para 2022, mas, claro, prospecta para LMD8 em 2023. Hélio Castro Neves vai correr as provas de Endurance pela Myers-Shank na próxima temporada. O Tom Blanco, esse é o outro piloto titular. E dos brasileiros já foram anunciados, além do Hélio e do Felipe Nasser, para a campanha de Endurance, o Felipe Fraga deve fazer o Campeonato Full Season da LMP3, o Pipo Derane fará a temporada toda na DPI e, possivelmente, o Augusto Farfus deve participar do programa de provas da equipe Reihau Letterman e, talvez, o Daniel Serra seja alocado no esquema de Ferrari, que ainda não foi anunciado para a próxima temporada. Então, pelo menos seis pilotos brasileiros devem acelerar na primeira corrida do Campeonato, o Imsa WeatherTech Sports Car da temporada 2022. Mas, Felipe Nasser, essa é a grande notícia. Novo piloto da Porsche. Nada que a gente não soubesse, nada que a gente não desconfiasse, que não fosse especulado. As especulações se tornaram críveis. E agora é ver se, além do programa com a FAF, se o Nasser vai ser alocado nesse possível programa da Penske na classe LMP2 do WEC em 2022. A ver. Vamos ver se o Tim Penske assume esse desafio de correr contra algumas equipes que a gente já vê atuarem na P2. Uma coisa curiosa que acontece, falando de P2 também, é um movimento de times do Mundial que vem correr na Imsa. A Cetilar, que larga a GT1 e vai para a GTD com uma Ferrari. Cetilar Racing, com provavelmente um suporte da F-Corse. E dois times LMP2 Pro, além da Dragon Speed, que deve seguir no Campeonato Mundial. Mas a Dragon Speed vai ter dois carros e um deles com feras da IndyCar. Um vai ter o Juan Pablo com o filho de Sebastian Montoya. A Racing Team Netherland vai fazer toda a temporada de Endurance da Imsa. e também a High Class Racing, que além do Campeonato Imsa, disputará o certame asiático. Olha, assunto não vai faltar nessa pré-temporada do Endurance Mundial. Seja nos Estados Unidos, seja no asiático, seja no Campeonato Mundial. A gente vai estar falando de tudo aqui no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Marta. Não só agora, até antes do fim deste ano, como em 2022. Combinado, gente? A gente se vê com o próximo vídeo inédito do canal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.